Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Showbiz. Meu nome é Marvio Rocha e no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês como faz uma rápida progressão de acordes. Muitas das vezes você quer fazer a sua harmonia e não sabe trabalhar com os acordes, não sabe como utilizar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para vocês agora. Mas antes eu quero mostrar para vocês algumas novidades que estão por vir. Que é o nosso projeto aqui, tem esse guia de piano digital que está sensacional. Preparei para vocês, vou disponibilizar também assim que nosso site estiver pronto. E também tem o nosso curso, ele está sendo preparado, já estou gravando as aulas e vocês logo logo já vão ter ele aí disponibilizado para vocês se inscrever, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui a respeito de progressão, tá? É o seguinte, tem esse site aqui, que eu considero bem legal. Vocês vão encontrar vários sites e também tem esse aqui, tá? Que eu utilizava já é um pouquinho mais antigo, mas ele está com um probleminha de certificado aí digital. Mas enfim, vocês podem estar acessando ele no modo não seguro. Mas ele tem vários modos aqui que vocês podem utilizar, tem o triste ou simples, várias coisas aí para você estar criando aí as suas progressões. Mas eu vou ver aqui o outro, tá? Que é um pouco mais completo na questão de criação aqui de acorde, tem alguns ritmos, presets aqui para você escolher, ABB, ABCB. É bem interessante isso aqui, tá? Que é os arpejos que você faz. E tem aqui alguns presets de bateria de exemplo. E eu vou estar utilizando mais ou menos isso aqui, 85 bpm. A gente pode utilizar aqui para você randomizar as chaves, randomizar o bpm. Clicando aqui nesse botão, ele vai mudar isso daqui para a gente. Por exemplo, eu quero deixar nessa tonalidade, que é de dó maior, e randomizar aqui o meu arpejo, que seria isso aqui, tá? Então, eu vou marcar essa opção, random arpejo, né? E vou clicar aqui, ele só vai mudar os acordes em si e mudou aqui, tá? Ó, novamente, ele vai mudar os acordes, não mudou o acorde, vamos lá, vamos de novo. Olha lá, mudou os acordes e provavelmente mudaria aqui. De novo, aqui, ó, mudou. Vamos ver como é que ficou, ó. Basicamente é isso, tá bom, pessoal? Bom, eu iria mostrar isso aqui na prática para vocês, mas isso aí vai ficar para uma outra aula, tá bom? Foi isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, não se esqueçam de se inscrever, clicar em gostei, ativar o sininho, que é importante para também você ver aí na hora que a gente publicar os vídeos. E, se Deus quiser, a gente se vê numa próxima aula. E, se Deus quiser, a gente se vê numa próxima aula. E, se Deus quiser, a gente se vê numa próxima aula.